Vamos logo todo mundo aqui, trabalhando, 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 vamos, mãos a obra amiguinho, isso aí, não para não, bota essas chaves pra funcionar, você também, tá só aí na prancheta né, nada disso, pode trabalhar também, aqui não tem tempo pra ficar anotando nada, e você aí grandão, é, é, na verdade o grandão, eu acho, não é muito bom a gente ficar mexendo com ele, galera, hoje eu tô aqui com o meu chapéuzinho de construtor, porque a nova atualização do PKXD Builder tá chegando, e eu resolvi trazer isso logo pra vocês, pra começar a aprontar, tá bom, então é o seguinte gente, eu tenho muitos segredos e muitas coisas legais pra mostrar pra vocês, mas é o seguinte, antes da gente mostrar tudo que eu tenho pra mostrar, você que tá vendo esse vídeo tem que deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom, então gente, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão, a única coisa que pode fazer cair o dedão, é se você der uma martelada na cabeça do seu dedo, porque aí pode cair o dedão, e eu já fiz isso uma vez, não recomendo, então agora, vamos lá, mas só, só pra constar, foi sem querer que eu dei a martelada no meu dedão, tá bom galera, e não mexam com martelos, porque é perigoso, então ó, vamos pra nossa casa agora, porque eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês galera, porque vocês tão vendo que essa torre aqui, tá em obras, e a gente já tem que se despedir dela, eu já me despedi no último vídeo, mas agora é real, porque gente, eu estava agora cedo em uma reunião com o admin do PKXD, exatamente, o admin do PKXD fez uma reunião com todos os youtubers do mundo, e eu estava lá, e eu vi em primeira mão como que era essa ilha, tá, e eu vou contar pra vocês como que ela é, na verdade não a ilha, a torre, e como que ficou a ilha com ela, tá galera, eu vi em primeiríssima mão, só que tem uma notícia ruim, eu não posso mostrar nada pra vocês, porque é um arquivo extremamente confidencial, mas eu posso falar pra vocês como que é lá, tá bom, então, a gente vai olhar as imagens de como que é lá, e vocês vão tentar imaginar como que vai ser, tá bom, porque eu não posso mostrar, porque se eu mostrar, eu posso ser preso, é, na verdade não, porque eu não tenho prisão no PKXD, mas eu não posso mostrar porque não pode, tá bom galera, então ó, vamos preparar, hoje eu não vou colocar minha roupinha de espião, porque a gente já fez a espionagem sobre isso, mas eu não vou perder a oportunidade de chamar o ninja pra jogar comigo, porque eu amo ele, e, ô ninja, o que que você tá fazendo sem o seu chapéu? Onde foi parar o chapéu do ninja? Você tá ficando maluco, amigão? Não, 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 deixa eu pegar aqui, vamos colocar o chapéuzinho na cabeça do ninja, onde tá o chapéu dele? Ah, tá aqui, o chapéu de agente espião apaisana, quando ele está apaisana quer dizer que ninguém pode saber que ele está trabalhando, E ninguém pode saber que a gente tá trabalhando galera, porque tipo, se eu mostrar alguma coisa que eu não devo aqui nesse vídeo, esse vídeo vai tipo, pum, cair do nada do ar E a gente não quer que isso aconteça, então vamos lá, aqui no nosso computadorzinho, pra ver algumas imagens do PKXD, beleza galera? Vocês tão vendo aí na tela a imagem da nova ilha? Essa foto eu posso mostrar pra vocês, porque essa foto aí, ela já foi divulgada na última terça-feira que eu gravei o vídeo pra vocês Na verdade isso saiu tem dois dias aqui no canal, então não tem problema, só que galera, a gente não tinha visto por dentro ainda como que era, só que eu posso falar pra vocês como que é Sabe por quê? Porque eu já vi, então ó, basicamente dentro da torre aí, quando você entra, você sobe pra essa área, que na verdade é a área atual da torre Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que é, e gente, eu já adianto pra vocês, eu não posso mostrar como que tá, mas eu já adianto que tá muito, muito legal Superou as minhas expectativas e vai superar a de vocês também, com certeza Então vamos supor que a gente tá lá e a gente entra na nova torre, fingam que aqui é a nova torre, tá bom? Vamos só fingir que aqui é a nova torre Aí a gente chega aqui e a gente vai entrar, plum, entramos Quando a gente entra aqui, o que a gente vai ver é o mundo do PKXD, só que aqui em cima a gente tem algumas funções A gente vai ter a função pra ir para os mundos galera, porque como eu já mostrei pra vocês, a gente vai ter três mundos nessa nova atualização, não é mesmo? O primeiro terreno, a gente vai ter uma ira com até 700 móveis O segundo terreno, a gente vai ter uma torre com até 850 móveis que a gente consegue colocar E o último terreno, que é o terreno de número 3, vai ser um corredor com até mil móveis Ou seja, cada terreno desse foi pensado pra ser feito uma coisa Por exemplo, eu acho que o corredor que a gente vai ter vai ser pra gente fazer, sei lá, uma corrida, alguma coisa desse tipo, tá bom? E, sei lá, a torre a gente pode fazer um parkour, tipo um hobby daqueles do Roblox, bem legais, sabe? E talvez também a gente pode fazer na nossa casa, na nossa ilha, alguma coisa muito grande Eu não sei, a gente que vai escolher o que a gente quer fazer galera Mas uma coisa que foram me dita também, que eu já tinha dito pra vocês no último vídeo, então não é tão segredo assim É que a gente vai poder usar todos os itens que a gente tem no PKXD, beleza? Exatamente! E eu acho que no futuro a gente vai poder até editar as coisas do mundo Por exemplo, a gente já consegue colocar dentro da nossa casa árvores assim, como essa daqui que a gente tem no mundo Mas a gente não consegue colocar, por exemplo, bancos como esse, e nem a IA e nem o Robozão Então seria muito legal se no futuro a gente talvez, assim, pudesse, sei lá, colocar um Robozão dentro da nossa casa E editar o Robozão Mas a gente não vai conseguir fazer isso por enquanto, eu acho, tá galera? Isso não é nada confirmado Eu acho que a gente não vai poder editar as construções do mundo aqui Isso é quase confirmado Mas a gente vai poder editar as coisas que a gente tem dentro da nossa casa E então, tudo que é móvel a gente vai poder colocar dentro da nossa casa Tipo isso daqui, isso daqui, que na verdade não vai ser uma casa, vai ser um mundo Tá, galera, esses mundos a gente vai poder encontrar pelo nome do jogador Então, se você tem um nome meio difícil no PKXD, já pense em trocar esse mundo Porque quando você for convidar alguém pro seu mundo, ele vai ter que digitar numa área específica lá dentro da torre E ele vai sozinho pro seu mundo Naquela hora que a gente entrou na torre e eu falei que tinha algumas coisas lá dentro É exatamente isso, é uma área pra você poder digitar aonde que você quer ir Que no caso é o mundo do seu amigo ou então de algum youtuber que você queira ir Tá bom, gente? Eu tô muito ansioso pra testar Essa nova versão do PKXD vai ser disponibilizada pra gente, Creator Em breve, eu não sei quando, eu não sei onde Mas eu tô muito ansioso E eu não podia deixar de trazer as informações mais confidenciais dessa reunião pra vocês Porque vocês sabem, né? Peraí, galera, eu me perdi do ninja Deixa eu ver onde é que ele tá aqui Ninja, ele era pra tá no mundo, mas beleza Ele vai tá em algum lugar, ele deve tá investigando Porque o ninja nunca para de investigar Então, é, ele falei, ele apareceu aqui do nada Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades Eu não podia deixar de trazer pra vocês Porque a escolha dos espiões nunca para Exatamente Então, tem coisas confidenciais acontecendo Coisas muito secretas rolando E em breve vocês vão ficar sabendo, tá bom? Mas não esquece, ó, pra não perder nenhuma novidade Não esquece de deixar o sininho do canal aqui ativo E também passa no meu canal secundário O canal Noiland Games Porque só lembrando todo mundo Todo mundo que clicar no botãozinho aí De ativar o sininho Não perde nenhuma novidade do PKXD Porque eu sempre tô postando aqui E também no outro canal E pra ficar mais atualizado ainda, galera Segue o PKXD nas redes sociais deles Porque, tipo, às vezes eles podem postar coisas que eu não vi Ou então que eles postam antes E aí vocês podem acabar me avisando Então, se você ficou sabendo de alguma coisa que eles postaram Vai lá, segue eles E comenta aqui no vídeo Beleza, então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau E tchau